Fala galera, tudo bom com vocês? Olha só, hoje estamos falando aqui com a blogueira, com a Ju Badaró É... comemoração dos 21 anos aqui da distribuidora Primo E você faz parte, né? Que você é uma das principais blogueiras que mais divulgou esse espaço, né? Espaço tão aconchegante, que hoje está comemorando 21 anos de história Eu já faço parte da história, sim, da Lança Comércio Primo Não sou a blogueira principal, a blogueira principal é Aninha, né? Mas eu estou sempre divulgando aqui com o meu parceiro Gago Que faz parte também da história da Lança Comércio Primo E é isso, é uma grande satisfação, um prazer imenso Adoro esse ambiente, sempre estou aqui participando de todas as comemorações De todos os festejos, barra, dia de semana, sempre estou aqui Nas 21 anos, quantas comemorações vocês estejam presentes? Poucas que não, poucas que não Não é por motivos de força maior não estive, mas eu acho que na maioria eu sempre estou aqui Então valeu, falamos aqui com a blogueira Ju, na comemoração aqui dos 21 anos E qual a mensagem que você quer deixar para o seu público e para a recebidora? Rapaz, ainda dá tempo, vim aqui para a Lança Comércio Primo Estamos ainda aqui, já na expectativa, esperando animar a cena Ainda não começou, né? Está 21 horas, já passou um minuto, mas ainda não começou Então venha para cá e te dá tempo, tá gente? Valeu galera E venha curtir aqui e comemorar com a gente o 21 anos da Lança Comércio Primo Valeu galera